RKA3JV Olá, tudo bem? Mais um vídeo da nossa série sobre estatística. É o quarto vídeo dessa série. Nós estamos tratando das medidas de tendência central. E neste vídeo, especificamente, nós vamos falar da mediana. E estatística, como já falei nos outros vídeos, é um assunto que tem muita relevância no Exame Nacional do Ensino Médio. Nós vemos a presença de questões envolvendo esse assunto desde o ano de 2009, com muita frequência. Todos os anos, a gente tem questões sobre esse assunto. Então, é muito importante que a gente domine essa interpretação e também o cálculo da mediana. Você vai ver que é bem simples nos exemplos que eu vou apresentar para você. Dado um conjunto de valores ordenados, ou seja, para calcular a mediana, esses valores que eu estou analisando precisam estar ordenados. A mediana desses valores é dada pelo elemento central, no caso de um número ímpar de valores, porque se eu tenho um conjunto com uma quantidade ímpar, é fácil olhar o elemento central. ou, então, pela média aritmética entre os dois valores centrais, no caso de um número par de valores. Se eu tenho um conjunto de valores e a quantidade desses valores é uma quantidade par, eu não vou conseguir um elemento central, apenas eu vou ter dois. Então, eu vou precisar calcular a média aritmética entre esses dois valores para obter a mediana. Olha só, aqui eu tenho, no número 1, um conjunto de valores que não está ordenado, no 2 também. Eu quero calcular a mediana de cada um deles. Vou ordenar aqui o primeiro conjunto, 1, 3, 5, 7, 9. Note que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 valores. Então, a mediana é só olhar o valor central, agora que o conjunto está ordenado. Portanto, 5 é a mediana desse conjunto. E no segundo conjunto, ordenando, fica da seguinte forma, 4, 5, 6, 8, 10, 12. Como eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos, eu não tenho apenas um valor central. Eu tenho 6 e 8 que estão ali no meio. Então, eu vou calcular a média aritmética desses dois valores, 6 mais 8, 14, por 2, 7. E 7, portanto, é a mediana desse segundo conjunto. Observe que a mediana tem a seguinte característica. Ela, por ser o elemento central de cada um dos conjuntos, eu posso dizer que todos os elementos do conjunto que estão antes da mediana, menores ou iguais a ela, e os que estão depois, maiores ou iguais a ela. A mesma coisa aqui. Todos os elementos antes da mediana, menores ou iguais a ela, no caso, menores do que ela, e também todos os valores que estão depois do 7, maiores ou iguais a 7, no caso, todos maiores. Ok? Vamos ver aí uma questão do Enem onde esse assunto foi cobrado. Vamos lá. Estratégia de leitura de questão do Enem. Vamos começar a ler do final da questão. Se precisar, a gente volta aqui no início e lê. De acordo com esses dados, o valor da mediana das cotações mensais do ovo extra branco, ou extra branco, nesse período era igual... Então, palavra-chave mediana. Você tem uma tabela com a cotação de alguns anos. Nós vamos fazer o seguinte. Ordenar esses dados. Então, primeiro 73 e 10, depois 81 e 60, 82, depois 83, 84, 84 e 60, 85 e 30. Eu peguei todos esses dados referentes à cotação, ordenei. De acordo com o que nós estudamos, a mediana é o elemento central, um conjunto de dados em que eu tenha um número ímpar de valores. O elemento central aqui é esse 83, o quarto elemento, 83 reais, que é a alternativa D. Repare que eu não precisei ler o texto todo da questão, mas vamos voltar aqui para observar. Na tabela são apresentados dados da cotação mensal do ovo extra branco vendido no atacado em Brasília em reais por caixa de 30 dúzias de ovos em alguns meses dos anos 2007 e 2008. Repare que isso aqui não tem a menor relevância para o cálculo da mediana. Inclusive, se você não for muito esperto, esse 30 aqui, dúzias de ovos, pode até bagunçar um pouco a sua cabeça e você achar que você tem que fazer conta com isso. Mas, na verdade, é simplesmente calcular a mediana da cotação, as cotações mensais de acordo com o que está dizendo aqui embaixo. Uma questão muito simples, mas que requer habilidade do cálculo da mediana. Pessoa que não sabe o que é mediana e poderia ficar com alguns problemas para resolver essa questão. Ok? Então, espero que esse vídeo tenha sido útil para os seus estudos. Muito obrigado por assisti-lo. Se você clicar em qualquer região da tela, você irá se inscrever em nosso canal de vídeos e, assim, receberá todas as atualizações. À direita da tela estão as redes sociais que participam. Você pode me encontrar lá e, aqui embaixo, o endereço do nosso site, auladoguto.com.br. Um grande abraço para você e até a próxima videoaula. Tchau.